Oi, minha gente, tudo bem? Somos Sementes de Luz, estamos aqui para falar de recomeçar uma nova história na parte 6. É, diante da vida nós passamos por diversas situações, diversas experiências e dentre essas tantas oportunidades que nós vivenciamos, que nós aprendemos, estamos no aprendizado, que nos conduzem ao que é a manifestação do nosso divino, de nossa essência interior, que nos forma e nos torna seres de luz, capazes de agir em prol da vida, da vida humana, da vida animal, de tudo que faz parte da criação divina. É assim que nos damos a renovação, o recomeço de nossas jornadas em busca do despertar divino em nós. Minha gente, tudo que passamos nesses processos de existência e experiência nos faz realmente nos aproximar da nossa alma divina, trazendo assim o que realmente somos em luz. Cada etapa cumprida com o nascer, crescer e desencarnar nos faz um pouco melhores, como se à medida que fôssemos aprendendo e despertando, fôssemos formando o nosso eu, cada vez mais visível para o todo, unindo a sabedoria universal ao seu acoplamento dimensional. Ou seja, conforme os mundos avançam e os seres evoluem, as dimensões vão se tornando apenas uma, única vibração. Vamos entender. Até que se forme o todo, a força divina. É assim que vai seguindo o processo de regeneração e de iluminação. Até que se formem os mundos felizes e divinos. Nosso universo é muito vasto, muito vasto. E possuem muitos mistérios, muitas coisas a serem reveladas e dispostas aos seres da Terra. Porém, a consciência do nosso povo aqui precisa mudar, precisa passar por vários processos de amadurecimento da nossa energia. E assim se dá a realidade que é. Ou seja, as obras que deverão atuar a favor do divino e da vida no espaço. É com todo esse trabalho de amadurecimento de nós, seres aqui da Terra, que nós vamos nos auto-evoluindo. Nós vamos nos burilando. Nós somos um carvão que daqui a pouco nós vamos nos tornar diamantes. Ou seja, é todo esse despertar para a verdade que existe em nós, a nossa essência. E com tudo isso, o que vai acontecer? Vai existir a paz, o amor, a luz, o bem em toda a coletividade. É, que todo esse processo caminhe para a evolução da Terra, dos seres de boa vontade, para o bem universal e o amor no coletivo. Que o divino nos abençoe sempre e fique sempre com nós. Eu quero que você fique com o divino. Namastê. Eu quero agradecer aqui, como sempre, a equipe do divino, o povo de Órion e os amigos do espaço. Tchau, meu gente. Tchau, tchau.